E aí pessoal, beleza? Tudo jóia? Quer conhecer mais uma super dica de ferramenta para a sua bancada, para o seu laboratório? Então acompanha conosco aí mais esse vídeo. A cidade de recursos, o custo-benefício dele, está um preço muito bom. Vou deixar o link na descrição aqui para você comprar com valor promocional, tá ok pessoal? Olá pessoal, tudo jóia? Leonel por aqui. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ferramenta. Hoje a gente está aqui com esse digital clamp meter. É um alicate amperímetro, está bem completo, viu pessoal? Gostei muito. O pessoal da Banggood gentilmente enviou para a gente esse exemplar aqui para a gente fazer um review. Está ok? E vamos lá. Vamos abrir aqui e vamos olhar o que vem dentro da embalagem. Aqui o aparelho. Aqui a ponta de prova. Ponta de prova muito boa, viu pessoal? Ela é bem, o fio dela, o cabo é bem flexível. E ela é padrão CAT 3. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aí ó. CAT 3, 600 volts de isolação, tá? Show de bola, viu? Tem as tampinhas aqui. Tem as tampinhas aqui. Se você for fazer uso em eletrônica em geral, pode deixar com esse protetor. Se você vai fazer uso em elétrica predial, residencial, você pode trabalhar sem a proteçãozinha aqui. Ou com a proteção também se preferir, sem problema, tá? Muito boa a qualidade da ponta de prova. Aqui é um termopar. Ele tem termômetro interno já, pessoal. Ele já vem com um termômetro interno, né? Para você fazer a medida de temperatura do ambiente ali que você está trabalhando, ou na sua sala, enfim. Ele já tem um termômetro interno, porém, vem com esse termômetro externo. No momento que você conecta ele, automaticamente ele já vai trocar para a leitura de temperatura do sensor externo, tá ok? Muito bom. Então, aqui acompanha também o manual, o manual de instruções. E aqui, pessoal, a gente vai ver um pouquinho sobre as escalas. Ele é bem manual em inglês, tá? Bem didático, tem bastante ilustração, tá? Tem aí as funções, ó. Muito legal, bem ilustrado, né? Aqui é o significado de cada indicador, ó. Alarme sonoro, né? Que é o indicador de continuidade, o modo automático, né? Aqui ele está com desligamento automático, ativo, né? Bateria baixa. Aqui é a função hold acionada. Aqui é quando ele está alternando em medida de tensão ou corrente, né? Volt ou ampere. Aqui a escala de resistência, né? Qual escala que ele está operando no momento, né? Ohms, kilo-ohms ou mega-ohms. Hertz, que ele mostra aqui a frequência da rede, quando a gente está medindo tensão AC. Aqui a escala de diodo, capacímetro. Aqui a escala de temperatura, tanto em graus centígrados ou Fahrenheit. Aqui NCV, uma função muito legal, né? Non-Contactive Missouri Voltage. Aqui ele faz a medida, ele faz a detecção de tensão presente no condutor, tá? Ele detecta se tem tensão no fio sem nenhum contato elétrico. Eu não preciso encostar a ponta de prova. Eu simplesmente aproximo a ponta do alicate, ó. Vocês vão notar aqui, ó lá, NCV, tá vendo aqui, ó? O sensorzinho aqui na ponta. Só de aproximar, ele já vai acender, vai piscar esse LED e vai soar um alarme indicando pra mim que tem tensão no fio. Muito legal, tá? Aqui a função live é quando você vai detectar com a ponta de prova se tem tensão presente na tomada, tá? Com uma ponta de prova. Encostando uma ponta de prova, eu consigo saber, né? Qual dos pontos da tomada, né? Qual dos dois pontos aqui da tomada que está a tensão presente. Muito legal. O pessoal que trabalha aí com fase neutro, né? Aqui algumas considerações, né? Ele funciona com duas pilhas AAA, né? Pilhas palito, iguais a essa. Tá, pessoal? Aqui eu estou utilizando pilha recarregável, mas você pode estar utilizando pilha alcalina também. Ele opera, pessoal, semelhante àqueles multímetros que a gente está vendo hoje em dia aí no mercado. Multímetros totalmente automáticos, né? Então, eu não preciso ficar virando escalas, né? Como o multímetro convencional, onde você tem que ficar ali ajustando. Esse caso aqui, ele funciona todo automático, tá? A gente liga ele. Ele está em modo automático. O que significa esse modo automático? O que significa que ele vai medir tensão, corrente, a frequência da rede, continuidade ou resistência. Todas essas aqui que estão em azul, tudo automaticamente. Eu não vou precisar ficar mudando função. Se eu quiser medir diodo, capacitância, milivolts, né? Linha viva ou temperatura ou NCV, aí sim eu vou estar trocando. Olha lá, escala de diodo, capacitância. Ele vai seguir essa sequência. Milivoltímetro, miliamperímetro, tá? Aqui é o amperímetro em escala alta. Aqui é o amperímetro também em escala alta, né? Escala normal, amperímetro AC. Aqui a linha viva. Termômetro, tá? 83 Fahrenheit, 29 graus Celsius. E aqui ele volta a função automático. Como assim, Leonel? Ele estando nesse automático, todas essas funções aqui, ele troca automaticamente. Aqui em vermelho, eu tenho que trocar manual. Mas aqui, tanto faz eu medir tensão como resistência, ele faz tudo sozinho, né? Bem interessante, a gente vai estar vendo depois. Vamos dar uma olhadinha, pessoal, nas escalas, tá? De tensão, corrente, os limites que eu posso estar trabalhando com ele. Corrente AC, né? Ele mede até 400 amperes, tá? Primeira escala, 60 amperes. Segunda escala, 400 amperes. Corrente DC, ele mede também. Primeira escala, 60 amperes. Segunda escala, 400 amperes. Isso ele faz tudo automático, tá? A troca de escala. Leonel, ele mede corrente contínua? E isso, exatamente. Se você trabalha, por exemplo, numa oficina automotiva, você pode colocar no cabo da bateria e medir o consumo de corrente de partida. Você pode pôr no fio do alternador e medir a corrente de carga do alternador. De repente, você instalou vários faróis de milha, né? E você não sabe o consumo dele. Você quer medir lá, se não vai derreter um relê, alguma coisa. Você pode pôr no fio positivo e medir o consumo de corrente contínua, tá? Isso é uma opção muito bacana nesse alicate amperímetro, tá? São alicates amperímetros mais completos que possuem a medida de corrente contínua. Esse daqui possui, por isso que eu recomendo esse produto. Muito legal, tá ok? Aqui a escala de tensão, ele mede até 600 volts contínuo, né? DC voltage. Aqui é o milivoltímetro, ó. DC voltage milivolts. Ele mede até 600 milivolts. Pessoal que trabalha com celular, trabalha com arduino, né? Faz muito uso desse parâmetro pra medir nível de tensão em sensor, né? No caso de celular, pra medir nível de tensão em processador, enfim. Muito legal. Aqui, AC voltage, também 600 volts AC. E AC voltage milivolts. Ele também mede 600 milivolts AC. Aqui é lineão off. Teste. Aqui, pessoal, ele tem um alarme sonoro, né? Indicando toda vez que a resistência medida aqui nas pontas de prova for abaixo de 50 ohms, tá? Ele vai soar um alarme indicando continuidade. Então, se eu quiser testar um botão, né? Um interruptor, vou testar uma chave, uma chave liga e desliga. E se ela estiver ok, estiver passando corrente, ele vai soar um alarme, né? Indicando que está passando corrente ali, que está tendo continuidade. Ok. Aqui é as escalas de resistência, onde ele mede até 60 mega, tá? Ele consegue medir resistências aí até 60 mega. Eu achei muito legal. Aqui tem as escalas, né? E ele chega até o limite de 60 mega. A medida de diodo, né? Diodo teste, ó. Teste de diodo, onde ele mede a tensão em cima do diodo. A gente vai fazer esse teste também. Capacímetro. Isso eu achei muito interessante, tá? Ele também tem um capacímetro interno. Então, ele mede até 60 mil microfarads, pessoal. É muita coisa, tá? É muita coisa. Show de bola. Vale a pena, né? O pessoal que trabalha com eletrônica embarcada, né? Vai fazer filtro de fonte aí. Ele tem um capacímetro de 60 mil microfarads, né? Show de bola. Ele tem aqui a escala do termômetro, né? Onde ele mede aí até mil graus. Menos 40 até mil graus Celsius. E onde ele mede também menos 40 e 1832 graus Fahrenheit, tá? Ele tem um frequencímetro, pessoal. Esse é um frequencímetro da rede elétrica, né? Então, toda vez que você medir tensão AC, tá? Ele vai mostrar a frequência da rede. Se você tiver medindo uma tensão alternada de um gerador de sinal ou de um transformador, ele também vai dar a frequência que essa tensão AC tá sendo gerada, tá ok? Aí aqui, via gear, aqui seria um frequencímetro, pessoal, que ele também pega, né? O pulso de corrente, por exemplo, se tem uma corrente alternada, ele vai dar a frequência também desse pulso de corrente, ok? Aí aqui é os modos de operação, depois a gente vai estar dando uma olhada, tá? Uma dica legal, pessoal, é que ele fala aqui medindo corrente AC e DC. Pessoal, você que tem um alicate amperímetro, tá? Uma coisa que a gente sempre comenta, né? Corrente se mede através de um condutor, tá? Perguntando assim, Leonel, eu coloquei lá o alicate amperímetro, mas não tá medindo. Mas aí eu perguntei, né? E o amigo tava medindo os dois fios, então tem que ser um fio só, tá? Tanto pra AC como pra DC. Um fio só, tá ok, pessoal? Porque ele mede o campo magnético em cima do condutor, tá? A intensidade do campo magnético do condutor, ele vai transformar isso em valor de corrente. Então, se eu tiver dois campos magnéticos, um vai anular o outro. Por isso que a gente mede um fio só, tá ok? Bem interessante, então vamos ligar. Ele já entra aqui no modo automático. Muito interessante, ele já dá temperatura ambiente. Pessoal, agora a gente vai fazer um comparativo pra gente ver a precisão do instrumento, tá? Eu vou utilizar esse outro multímetro como referência. E a gente vai medir alguns valores de resistor. Capacitores, né? Diodos, tá ok? Vamos lá então, pessoal. Tá no modo automático, né? Onde ele mede resistência toda automaticamente. Aqui eu tenho um resistor. Eu não sei se vai dar pra pegar aí, pessoal. Aqui eu tenho de 1K, 10K e 100K, ó. Marrom, preto, vermelho. Marrom, preto, laranja. E marrom, preto, amarelo, tá? Então vamos lá. Primeiro resistor de 1K. 0,97. Praticamente 1.000, né? 970 ohms aí. Vamos ver aqui. 978, tá? Certinho. Vamos ver o segundo. 9,8K. Tá? Vamos ver aqui com esse outro. Vou ter que mudar a escala, tá, pessoal? Isso aqui é manual. Tem que mudar a escala. 9,8. Ó, tá em cima. Vamos ver a terceira escala. Já vou deixar até aqui, não sei. A vantagem desse, pessoal, é tudo prático, ó. Tudo automático. Ó, 98,6K. Né? Resistor de 100K. 99. Ó lá, 98,9. O outro deu 98,6. 98,8. Tá? Em cima. Em cima. Tá ok, pessoal? Vamos medir capacitância? Vamos lá. Aqui eu já tenho, logo de cara, um capacitor de poliéster. Não sei se vai dar pra pegar. Deixa eu ver aqui, ó. 56, ó. Tá vendo aqui, ó. 56, ó. 56 nano, tá? 563J. 56 nanofarad. Aí eu vou ter que fazer o seguinte aqui. Eu vou ter que pôr na escala de capacitância, tá? Então, tá aí. Ó. 56 é o valor nominal. Tá 55,9. Leonel, mas será? Vamos ver aqui no capacímetro mesmo. É nanofarad, né? Então, vamos colocar aqui 200 nano. Ele já vai atender. Ó, 55,2. Tá em cima, tá? Tá bem próximo. Vamos colocar esse daqui pra trás. Vamos medir aqui, ó. Aí, 10 micro, 470 micro, 1000 micro. Tá ok? Tá lá no capacímetro. Primeiro aqui. Capacitor eletrolítico, ele demora um pouquinho mesmo, tá, pessoal? Porque ele envia pulsos, né? No capacitor pra poder ajustar a escala. Ó, 10.5 microfarads. Vamos ver aqui. Tá? Vou colocar na escala de 20 micro. A praticidade dele de trocar de escala automaticamente é muito bacana. 10 micro, 10.1. Tá ok. Tá? Vamos ver aqui o segundo. 470 microfarads, né? O nominal. Vamos ver o valor real. Tá? É normal, tá, pessoal? O componente tem a variação mesmo, tá? É... Tem uma certa porcentagem. Não tem problema não, ó. 449. Tá? Microfarads. Aqui eu vou ter que mudar pra escala de 2.000 micro. Vamos medir. Aí, ó. 435. 436. Tá ok. Tá vendo? Agora o de 1.000 microfarads. Tá aí, pessoal, ó. 1,05 milifarads. Leonel, como assim milifarads? Cada 1.000 microfarads equivale a 1 milifarad. Então, se eu tenho um capacitor de 1.000 microfarads, é equivalente a eu ter um capacitor de 1 milifarad, né? E aí, tá correto, ó. Capacitor nominal é 1.000 micro. Aqui tá dando 1,05 mili. Vamos ver aqui quanto que é o valor dele. Tem que dar aí 1.000 micro, né? Aí, ó. 1.02 mili. Aqui deu 1.05, né? Se a gente pegar 1.021 e converter na escala de milifarad, é 1,02. Tá ok. Então, tá certinho. Tá? Tá marcando em cima. Agora aqui eu tenho um capacitor cerâmico de 2,2 nanofarad por 2 kV. Aqui eu tenho um capacitor cerâmico de 1 nanofarad por 10 kV. Tá? Vamos medir aqui. Vamos medir primeiro com o digital aqui automático. 2,13 nanofarads. Tá? O nominal dele é 2,2. Vamos colocar aqui na escala de nanofarad. 2,06. Né? Tá quase aí. 2,1, né? Tá bem próximo aí, ó. 2,06. Então, tá bem próximo. Agora, o capacitor de 1 nanofarad. Ó. 1.1 nanofarad. Vamos ver aqui nesse outro aqui se ele mede isso daí mesmo. Ó. 1,04. Quase 1,1. Né? Tá bem próximo. Show. 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 Então, tá aí, pessoal. A precisão dele. Parte de resistor, capacitor. Show de bola. Vamos medir a tensão dessa bateria. Ó, ele tá em automático, tá, pessoal? Ele faz tudo sozinho. Então, o que que eu vou fazer aqui? Positivo, negativo, né? Ó. Mediu, ó. 8,2. Tá? É uma bateria de 9 volts recarregado. Vou medir invertido, hein? Será que ele vai dar o menos? Ó, certinho, menos, tá? Então, ele também tem a função de mostrar que tá invertida a polaridade. Ó, 8,2. Vamos medir aqui, ó. Esse que tem escala manual. Tá? 8,2 em cima, tá, pessoal? Show de bola. É, vamos medir uma pilha. Tá? Tensão baixa, hein? 1,2, ó. 1,2. Tá? Vamos medir com esse outro. A... Atenção. 1,2. Tá ok? Então, tá certinho. A tensão, ele tá medindo ok. Vamos medir a tensão da rede. Tensão da rede elétrica. 220. Tá? Vamos lá. Pessoal, agora vamos medir a tensão. Da rede. A tensão da tomada. Vou tirar aqui. Posicionar aqui. Eu vou tirar as proteções da garrinha, né? Pra ele poder chegar lá na tomada. Mediu tudo sozinho, tá? 222. Ele tá me dando aqui a frequência da rede, ó. 59,98. 222, ó. 219, né? Tem uma osciladinha na rede elétrica. Então, 219. Vamos ver aqui com esse outro aqui. 221. Certinho. Beleza? 219, 221, ó. Beleza? Pessoal, agora vamos medir corrente. Tô utilizando esse transformador aqui. Tá ligado aqui, hein? Lampada série 220, tá? Aqui é o secundário dele. Eu tenho dois secundários. Eu coloquei alguns diodos aqui só pra... Eu tenho aqui desse lado AC e do lado de cá DC. Tá ok? Vamos colocar aqui... Vamos ligar o... Multímetro. Tá em modo automático, tá, pessoal? Então, ele vai ajustar tudo automaticamente. Eu coloco aqui... Olha, ele já identificou que é AC... Dois amperes. Tá ok? Se eu colocar aqui no center tape... Olha lá, o 3,5. Ok? Então, tá belezinha aí, ó. 3,5 amperes. Tá ok? Aqui, ele já tá... DC, porque já passou o diodo. Tá vendo? 3,7. Tá? Tá com esse menos, pessoal? Porque é o sentido da corrente. Aí, ó. 3,3 amperes. Aqui tá marcando aí 3... 3,3 amperes. Tá ok? Show de bola. Bem legal, bem interessante. Aqui ele tá no modo automático. Mas, se eu quiser... Eu posso vir aqui, pessoal. Deixa eu... Dar um zoom. Aqui, ó. Amperes, tá vendo? Amperes. DC. AC. Em modo AC, tanto a tensão quanto a corrente é True RMS. Ele tem uma precisão muito boa. Então, aqui eu posso medir a corrente no primário. 200 miliamperes. Ó, ó. 0,2 amperes. Né? E a corrente aqui, ó. No secundário, ó. Aqui tá marcando 2,15. E aqui no center tape. 3,5. Tá? Bem legal. Ok, pessoal. Então, uma dica muito interessante. Pra você que tem vontade de comprar um alicate amperímetro, né? Ele tem vários recursos, né? Funções muito boas. Inclusive, ele mede corrente pontínua, né? Vamos ver outra função, pessoal. É aqui, ó. A NCV. Segura apertado aqui. Ele entra no modo NCV. Como que funciona esse modo NCV? Se eu aproximar, ó. O sensor tá aqui na ponta, tá, pessoal? Ó, ó. NCV. Tá? Então, eu aproximando ele, ó. Onde tiver energizado, ele vai apitar. Tá ok? Onde tiver energizado aqui, ele vai indicar. E o nível, a intensidade de energia, ó. Ó. Tá vendo a barrinha aqui, ó? Ó, eu vou afastando. Quanto mais próximo da energia, ele pisca e bipa mais rápido. E a barrinha sobe, ó. Então, essa função é muito interessante. Tá ok? Se eu segurar apertado esse botão aqui, ele vai acender a lanterna. Deixa eu desligar aqui a luz da bancada. Ele tem uma pequena lanterna, né? Aqui ele tem o data-hold, ó. Então, ele trava, né? Ele congela a medida. Bem interessante. Compacto, ó. Anatômico, né? Cabe aqui na palma da mão. Tem as pontas de prova aqui, né? As funções. Então, pessoal, só recapitulando. Quando ele está em modo automático, tensão, corrente, a frequência da rede, a continuidade e resistência, ele mede tudo automaticamente. Se eu quiser medir diodo, capacitância, milivolts, né? Temperatura, aí eu venho aqui no botão aqui, seleção, e venho trocando as funções, tá? Ele troca aí, ó, corrente, né? Live, temperatura. Pessoal que usa, o pessoal usa bastante esse equipamento para trabalhar com ar-condicionado, né? Você coloca próximo ali a unidade do ar-condicionado, né? E aí consegue monitorar a temperatura, tá? Tanto com o termopar, tanto com o termopar, né? Você consegue posicionar ele ali, na saída de ar ali do evaporador, na unidade interna do ar-condicionado, né? Como também, se você colocar ele na frente, ele também vai te dar um valor aproximado de temperatura. Muito legal, viu, pessoal? É completo. Ele já acompanha as pontas de prova, né? Então, se você quiser trabalhar com elétrica predial... E o interessante, por exemplo, eu vou medir tensão. Eu posso pegar e fazer isso aqui, ó. Se eu estiver no forro de uma residência, deixar ele pendurado e com as pontas de prova aqui eu vou medindo, né? Também serve de apoio. Pessoal que trabalha com elétrica automotiva, mesma coisa. Dependendo do lugar que vai testar no carro, você pode estar deixando ele penduradinho aqui, ó. Ele fica. A vantagem é que ele tem um display iluminado, né? Um display digital. Então, isso ajuda bastante no uso em lugares escuros, né? Painel de veículo, né? Embaixo do painel. Enfim. Ele é um tamanho compacto, né? Fácil de utilizar. Todo automático. Então, a gente não precisa ficar virando chave para mudar de escala, né? Eu recomendo, viu, pessoal, que trabalha com elétrica e eletrônica até na bancada, devido às funções, né? Pessoal que vai fazer algum orçamento, né? É... O eletricista que vai, de repente, fazer uma troca de um disjuntor, né? A residência está ocorrendo de cair o disjuntor várias vezes, né? Então, para a pessoa saber, de repente, se é o disjuntor mal dimensionado ou se é algum curto, né? Muitas das vezes o que acontece? O cliente vai lá, troca os chuveiros por um chuveiro de maior consumo e não se atenta a trocar o disjuntor, né? E aí você chega, você vai colocar ali o alicate amperímetro em um dos fios do disjuntor. Vai pedir para o pessoal lá ligar o chuveiro e aí, pelo consumo, avaliando aqui a quantidade de corrente que o amperímetro está mostrando e o valor do disjuntor, já dá para saber se o disjuntor está subdimensionado ou se realmente há alguma falha elétrica na rede, né? Então, essa ferramenta ajuda muito o pessoal que trabalha com elétrica aí. Tá, jóia, pessoal? Faça o convite para você que não é inscrito. Se inscreva em nosso canal, acompanhe nossos vídeos. Tem a nossa página na web, licotelecom.blogspot.com, está aqui no vídeo. Lá você encontra manuais de serviço, diagramas elétricos, projetos de fontes, filtros, amplificadores, né? Diagramas elétricos de rádios. Vale a pena você conferir lá também. Inclusive, lá tem um botão na nossa página, tá? No canto direito superior tem um botão escrito seguir. No momento que você clicar lá, automaticamente, toda vez que tiver um artigo novo, uma reportagem nova, né? Uma postagem, você vai receber de primeira mão a notificação para acompanhar ali. Espero ter ajudado aí você que tem vontade de comprar um equipamento, né? E tá em dúvida em qual modelo, né? Qual função que melhor vai atender. Esse daqui é um ótimo custo-benefício, tá? Ele engloba todas as funções que um eletricista e um técnico eletrônico vão utilizar no dia a dia. Então, vale a pena, né? A quantidade de recursos, o custo-benefício dele, tá um preço muito bom. Vou deixar o link na descrição aqui para você comprar com o valor promocional, tá ok, pessoal? O link que a gente vai deixar aqui desse equipamento tá com o valor promocional, tá jóia? Então, vale a pena, corre aí e adquira já o seu, tá ok? Na sequência, teremos mais um review agora dessa caneta de teste, né? Minipen Multimeter, tá? Na sequência aí a gente vai ter mais um review e eu espero todos vocês aí para acompanhar juntos aí mais esse equipamento muito legal que a gente recebeu aqui para estar fazendo o review, tá jóia? Se você gosta do nosso conteúdo, se você quer ajudar o canal, quer colaborar, clique aqui no botão seja membro, tá? E aí você vai estar ajudando a gente a estar sempre postando vídeos, sempre buscando novos projetos, artigos, né? Vale a pena ajudar também. Tá ok? Um forte abraço, que Deus abençoe a todos e até mais. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!